O Barcelona é campeão da Champions League Feminina 2022-23 Mas se mais nada, deixa o likezão aí e se inscreve no canal que vai me ajudar muito Então bora pro resumo do jogo O jogo não começou muito bom para o Barcelona não Logo com 3 minutos, Pajó fez o primeiro gol do Vospo Aqui no bannerzinho tá investido E aos 37 minutos do primeiro tempo, Poup fez o segundo para o Vospo E cara, parecia que o time alemão iria ser campeão Mas a reação catalã começou no início do segundo tempo Com o Patry marcando o primeiro gol do Barcelona Ou seja, estava 2x1 com 3 do segundo tempo E aos 5 minutos, Patry de novo empatou o jogo Colocando assim muita emoção na final E com 25 minutos do segundo tempo A jogadora Rolfo virou para o Barcelona Uma virada histórica Ficou nisso As meninas do Barcelona são campeãs europeias nessa temporada Histórico demais, cara Parabéns para o Barcelona O Vospo também fez uma linda campanha Fica com o vice-campeonato E é isso E aí E aí E aí